Eu sei você, não tenho porquê, porque sem você não sei chorar. Sou chama sem luz, jardim sem luar, lua sem amor, amor sem se dar. E eu sem você estou só desamor, um barco sem mar, um campo sem flor. E eu sem você, não tenho porquê, eu sem você, não tenho porquê. E 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 eu sem você, não tenho porquê.